E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade War Hobbits Então vamos lá, deixa eu mostrar as atualizações da conta Antes de mais nada, vamos pegar os presentinhos diários Uh, 15 e 10 de ouro Se bem que hoje em dia o ouro ficou meio que imprestável Depois que eles criaram uma nova unidade pra você upar os pilotos Outra coisa também Temos a volta do Extermination, finalmente gente Acho que ficou umas 3 semanas sem Extermination Ou quase um mês, mais ou menos E eu tava quase xingando eles porque tava bem difícil juntar prata Mas agora que voltou realmente vai ser bom pra juntar novamente prata Então aqui eles dão 2 milhão 2 milhão 10 milhão 10 milhão, não era 5 milhão Caramba O level 2 eles dão 5 milhão se eu não me engano Então os caras tão meio que regulando Tá E vocês sabem que pra jogar com Esse aqui, se eu não me engano, acho que nem colocar o Fafineiro Então eu vou colocar o Fafineiro Tá Que mais? Ah, eu falei que eu peguei o Mender Então o Mender tá no level 1 Aí eu preciso dar uma focada Mas antes de mais nada eu vou finalizar aqui o Up do... Do Níder Então eu finalizei aqui o Up do Níder Né? O Níder já tá no level... Cadê? Cadê o Níder? Cadê o Níder? O Níder? O Níder? Ó, o Níder tá no level 8 Tá Então Agora eu vou dar uma focada no Mender Dá uma focada no Mender Vou dar uma acelerada Tá Então Então Tô Tô dando uma focada no Mender O que mais? Tô dando uma focada no Mender O Níder tá no level 8 Se ele estiver no level 9 Vai ficar bem bacana Tá Eu atualizei aqui também o piloto dele Será que dá pra promover ele? 500 Deixa eu ver Eu vou dar uma... Promotion nele Ó, ele... Ele tem velocidade aumentada Mas a durabilidade é reduzida em 2,5% Né? Depois eu troco Será que eu não tinha de skill? Ah, tem que usar esse aqui Antigamente eu usava... Eu usava ouro Viu como é bosta, cara Quando eles criam essa nova unidade Tá um pouco Mas chega de delongas Vamos pra... Extermination Extermination Eu gosto de usar o... O Fafnir O Fafnir é... É o robô perfeito pra... Jogar o... Extermination Extermination O fico ficou mais forte Oh, agora tá ficando mais difícil, cara Bem amado Tá ficando mais difícil Antigamente eles moravam rápido Tá ficando difícil, cara Tá ficando difícil, cara Cadê, cadê, cadê? Vem cá Ganha Ganha Ganha, porra Esse cara fica escondido, cara Heideia E aí Tá ficando mais difícil A mãe E aí ESTABB O que é isso que aconteceu? O que é isso que aconteceu? O que é isso? Eu gosto de fazer o facinho porque ele tem os minigun que é bad infinito. Eu vou tomar um tiro espacial. Acabou, acabou, acabou. Dois mejones. Sério? Eu não ganhei pratina por causa de raiva. Mas o que quer saber, meu? Foda-se. Ah, voltaram as aranhinhas. Eu gosto dessas aranhinhas. Muito fácil. Vamos lá. 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 Vai, 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 vai 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 Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai O que é isso? A gente vai se passar por aqui. A gente vai se passar por aqui. Azu, o barco está aqui. Oh, consegui! Que maravilha! Dá pra dar uma mega opada nos titãs. Não, fica por favor. Aqui que eu vou fazer. Vou pegar os itens. Herói? Que cocô? Tem dois heróis que eu não preciso. Eu tenho esse herói. Vou vender. Eu tenho money. Eu tenho esse cara. Vou vender. Vamos ver. Antigamente era bem difícil você ter herói. Agora tem um herói sobrando mesmo. De novo. Vou vender esse aqui. Belezinha. Vamos fazer uma fase aqui do extermination. Ah não. Esse aqui. Basta. Que legal para isso. Que legal para isso. Dado. Dado. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. A lógica que se tiver esse aqui mais, é bem melhor, né? Mas é bem difícil. Cara, eu tava preso muito de prata. Será que eu tento o level 4? Dificilmente eu consigo o level 4, né? Mas... Vou tentar, né? Olha isso. Eu não tenho tempo pra ficar brincando, se eu gosto. Eu não tenho tempo. 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 E 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 Agora a segunda fase que vai ser difícil E 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 O que é isso? 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 Cheio de... Cheio de... Ah, bem... Já, eu... Dele. Dele de uma nova fase. Dele de... E a gente títano... Acho que tá com um monte de títano... Mas eu tô com um monte de títano... Agora que títano não dá pra matar não! É, e aí? Estou muito espaciado. Difícil. Estou batindo o corpo que eu tenho. Estou segurando bem. Perdi, hein? Perdi, hein? Vou sair. Acho que já deu, gente. Era mais para mostrar a jogabilidade. Vou colocar o níder. Era mais para mostrar o selminação. O selminação. Esse aqui, cara, 200 de prata. Dá para melhorar a tinta pra caramba. Level 2. Eu consegui. Nossa, eu consegui tudo. Maravilha. Level 3, cara. 500 de ouro. Nossa, vai fazer uma diferença do cão. E aqui, cara, 20 milhão de prata, cara, faz uma diferença também. Ah, vai ter que dar uma pensada. Como é que eu faço para conseguir o level 2, né? Cara, 20 milhão, cara. Mas só o fato deles disponibilizarem isso aqui, cara. Já estou feliz. Então, é isso. Espero que vocês gostem dessa gameplay. Deixa aquele like ou deslike. Comente, compartilhe e se inscreva no canal. Valeu!